Opa, tudo bem? Vamos lá corrigir o nosso quiz. Você sabe que toda segunda tem um quiz e na terça a solução, 3 horas da tarde aqui no YouTube, e toda quarta tem um quiz e na sexta, na sexta é mole, na quinta, há a solução 3 horas aqui no YouTube. E o quiz de hoje, galera, vamos lá? É um quiz de porcentagem, assunto que está presente em qualquer prova e é voltado para o concurso do MPRJ, edital esse que saiu semana passada, as inscrições começaram segunda-feira, simbora, comigo. Aqui estão minhas redes sociais, como você pode ver, troca o like, sigo de volta, aqui estão elas. E agora vamos lá para a solução da questão, que é aquilo que você quer ver, né? Vamos lá. Um jornalista esteve em Açailândia, em junho de 2013, e entrevistou diversos turistas. Olha só, você viu que eu já comecei a sublinhar? Esse lance de sublinhar, se você não sabe, é a primeira coisa que nós ensinamos quando vamos resolver questões no método MPP. É o que nós chamamos de método dos 50. Por que método dos 50? Deixa eu aparecer aqui embaixo, trocar, ficar aparecendo aqui, beleza. Por que nós chamamos de método dos 50, galera? Por quê? Bem simples, porque só de sublinhar você resolve 50% da questão, isso mesmo. Porque 50% da questão consiste em quê? Identificar o que o problema quer. Tranquilo? Então vamos lá, sublinhando. Entrevistou diversos turistas durante a tradicional festa açaí folia, que é atrair pessoas de diversas cidades do estado. De todos os turistas entrevistados, 58% eram homens, sublinhei. E 60% eram da cidade de Imperatriz. Show? De geral. O jornalista percebeu ainda que 2 terços das turistas mulheres entrevistadas eram da cidade de Imperatriz. Então 2 terços das mulheres eram de Imperatriz. Aí ele pede a porcentagem, opa, de todos os turistas entrevistados que eram homens da cidade de Imperatriz. Ele quer homens, deixa eu apagar aqui, ele quer os homens de Imperatriz. Aí vai ser, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, pega o bisu. Então é questão que te der duas informações, quatro informações, né? E elas não vão ter interseções. Como assim? As informações. As informações aí são homem, mulher e mora em Imperatriz e não mora, tá? Você vai ter duas informações, melhorando. Você vai ter duas informações que não tem interseção e as outras duas vão ser do tipo faz, não faz, vamos dizer assim. Que é mora em Imperatriz, não mora. Você vai montar uma tabela. E essa tabela é bem legal. Presta atenção aqui comigo. Essa tabelinha. Deixa eu botar aqui. Homem, né? Você vai botar homem, mulher e total, ok? Homem, mulher e total. Aqui em cima tu vai botar Imperatriz e não mora em Imperatriz, tá? E ao lado tu vai botar total também. Show de bola? E agora você vai fechar essa tabela maravilhosa. Vamos fechar essa tabela maravilhosa? Se liga, se liga que você é muito poderoso. Você não tem noção de como isso é poderoso. Se liga. Fechei minha tabela, tá legal? Fechei minha tabela, tá legal? E agora o que eu vou fazer? Eu vou só obedecer o que a questão mandou. Malandramente, eu vou só obedecer. Pô, Renato, mas a questão não deu total. Galera, a questão que não dá o total, a gente escolhe o total. E qual total a gente vai escolher? Opa, 100. Então aqui embaixo vai ficar 100. Total geral é 100, tá legal? E aí ele vem aqui e diz que 58% eram homens. Então homens representam 58%. Então aqui, o total de homens é 58. Por quê? 58% de 100 a 58. Lembrando que aqui, galera, são 100 pessoas, tá legal? Não confundam isso com porcentagem. Não tem nada a ver com porcentagem mais. No momento que eu botei ali as pessoas, eu tô trabalhando com pessoas. Acabou. Tudo bem? E aqui são 58 homens, 58 pessoas. Tá legal? Aí vamos lá. Depois ele diz que 60% eram da cidade de Imperatriz. Opa, legal. 60% é da cidade de Imperatriz. Então a galera, o total do pessoal de Imperatriz são 60. Por quê? É 60% de 100. Zero trauma, né? E agora ele fala ainda, o jornalista percebeu ainda que 2 terços das turistas mulheres, olha só, 2 terços das turistas mulheres eram da cidade de Imperatriz. Então 2 terços das mulheres. Opa, quantas eram as mulheres? Simples. O total são 100 pessoas, 58 são homens, 42 são mulheres. Só diminuir, né? Então 2 terços de 42. Show de bola? São as mulheres de Imperatriz. Daí, galera, você tem que saber, vou deixar só a tela aqui que aí ganha mais espaço, tá? Você tem que saber que toda vez que aparecer o D, você multiplica. Então fica 2 terços vezes 42. Show de bola? 42 dividido por 3 dá 14. 2 vezes 14, isso daí dá 28. Show de bola? Então aqui, galera, aqui, ó. São 28 mulheres de Imperatriz, porque 2 terços das turistas mulheres eram da cidade de Imperatriz. Então eles são 28. Show de bola? Estamos juntão até aí? Estamos juntão até aí? Beleza. Agora o que ele fala? Ele fala que ele pede a porcentagem de todos os turistas, ou seja, de 100, entrevistados que eram homens da cidade de Imperatriz. Ele quer homens da cidade de Imperatriz. Pô, pensa comigo. Vou botar até de verde aqui, galera. 60 são da Imperatriz. Dessas 60, 28 são mulheres. Então quantos são os homens? 60 menos 28, ou seja, o número de homens de Imperatriz são 32. E 32 de 100, galera, na real é 32%. Marca aí o V da vitória na letra C de churrascão da aprovação para o concurso do MPRJ. Maravilha, né? Então 32 de 100, por isso que a gente já bota 100, né? Porque 32 de 100 já é 32%, zero trauma. Show de bola? 32%. Letra C, marquei o V da vitória e fui feliz. Show? Zero trauma, né? Muito legal essa. Eu vou aparecer aqui de novo para você. Ficou bem legal essa, né? Pegou? Revei aí. E olha só, você está estudando para o MPRJ? Só até hoje nós estamos na pré-venda. Tá legal? Só até hoje nós estamos na pré-venda. Amanhã vai entrar no primeiro lote. É a pré-venda. Lançamos o curso ontem da pré-venda do curso do MPRJ. Ah, como é que está? Quanto custa? Faz uma coisa. Antes de você pensar o quanto custa, porque para mim o custo é zero, na real isso é um investimento, não um custo. É um investimento? Você clica aqui em algum lugar, tem o link do nosso curso. Você clica, vem assistir uma aula e vê tudo o que nós preparamos para vocês. Tem toda a teoria de raciocínio lógico, matemático e mais quatro bônus. Aí você vai ver casos de sucesso de pessoas como você que tinham dificuldade depois do método MPP transformar a sua vida. Então, clica aí, vem assistir uma aula e eu estou te aguardando no nosso curso. Valeu? Galera, muito obrigado. Semana que vem eu estou de volta com mais um Quiz MPP. Valeu? Um beijo. Até lá. Tchau. Tchau.